Gente, quem disse que a natureza não responde à altura do nosso carinho, da nossa proteção? Olha isso daqui, ó. Cancão! 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 Bom dia, Cancão! Cancão! Ô, graça! Cancão! 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 É só retribuir, gente. É só fazer o bem. É só proteger. Que a própria natureza fala pra gente se a gente está certo ou não. Cancão! Ó, daqui a pouco vai estar cheio aqui. Cancão! Que graça! Desculpem.